E uma forte enxurrada atingiu o município de Chapadão do Lajeado neste domingo. A água tomou conta de uma das principais ruas da área central do município. Estimativas da Defesa Civil de Chapadão do Lajeado indicam que alguns pontos registraram mais de 120 milímetros de chuva em apenas 30 minutos. A enxurrada arrastou lixeiras e outros objetos. Com a correnteza, até mesmo um freezer acabou indo parar no meio da rua. Ao todo, 15 residências e 5 comércios da área central sofreram danos. Estima-se que o centro tenha sido atingido por uma lâmina de água que chegou a 80 centímetros. De acordo com a polícia militar, como a enxurrada baixou rapidamente, ninguém precisou ser retirado e não houve feridos. A água também invadiu a sede da Secretaria de Obras do município, onde parte do maquinário foi perdido e veículos acabaram sendo atingidos. Chapadão do Lajeado já tinha registrado uma enxurrada no último dia 12, onde oito residências e galpões que armazenavam produções agrícolas foram invadidos pela água. A prefeitura estuda decretar situação de emergência para obter recursos que possam ajudar na reconstrução depois desses dois eventos. No município, alguns dos pontos mais atingidos foram as comunidades de Alto Rio Saltinho, Alto Figueiredo e Rio Saltinho, além do centro. Diversas propriedades acabaram sendo alagadas. Houve queda de barreiras, perdas na produção agrícola e algumas pontes danificadas. A Defesa Civil ainda está apurando esses estragos. Fomos surpreendidos no dia de ontem com fortes chuvas, uma forte enxurrada aqui no centro do município de Chapadão do Lajeado. Registro de muitos lugares ultrapassando os 100 milímetros, onde ocasionou muitos transtornos aqui para o comércio local, para muitas residências. No setor público, a Secretaria de Obras, o Colégio Estadual Otília Miller, Conselho Tutelar, também tudo foram atingidos. Então, assim, realmente foi muito forte. Em pouco tempo, em torno de 100 milímetros, isso é um volume enorme de chuva. Então, infelizmente, muitos estragos aconteceram. E também dizer que no interior do município a gente está fazendo um levantamento ainda, que muitos transtornos também já teve, como bueiros entupidos, pontes, né? E, enfim, assim que a gente tiver um levantamento, logo que possível, a gente estará também divulgando aí os prejuízos que ocasionaram essa forte enxurrada aqui no município de Chapadão do Lajeado.